Tá gravando? Oi internautas, este é mais um vídeo do portal sonage.com e hoje trago pra vocês os 10 candidatos mais engraçados dessas eleições de 2014. Vamos lá? Em décimo lugar vem Arquires de Souza Ferreira que se veste de Batman Capixaba pra tentar conquistar uma vaga como deputado estadual do Espírito Santo pelo partido PRP. Batman Capixaba, 44, 48, 3. Todos unidos vão acabar com os coringas todos de uma vez. Em nono lugar vem o paulista Paulo Batista do PRP que se veste de herói e combate com seu raio privatizador, os comunistas. Raio privatizador! Contra comunista. Vote Batista. Em oitavo lugar vem o Bin Laden, mas se veste de gari. Em seu vídeo o candidato do PEN diz que quer ir pra Brasília defender a família. Vem, vamos pra Brasília, vamos pra Brasília. Para eu ir pra Brasília, eu preciso do voto em vocês. Pra Brasília defender, a família é brasileira, que a família tá desprotegida. A gente bota lá pro Bin Laden, gari, 58, 6, 58, 6. Bota bem, bota lá, gari, 58, 6. Fui! Em sétimo lugar vem o Dr. Ray. Olá amigos e amigas, aqui fala o Dr. Ray. Que em forma de animação apresenta suas propostas para a saúde. Entre elas, a de colocar as cirurgias cosméticas no SUS. Nós queremos colocar a cirurgia cosmética no nosso SUS. Aquela mãe que teve três ou quatro filhos, coitadinho, o autodidinho dela tá baixo. Levantar o peitinho dela vai ajudar muito. Levantar o peitinho dela vai ajudar muito. Em quinto lugar vem o candidato Deng do PMN de Pernambuco. Para a deputada estadual, o voto em Deng, 33,650. Em quarto lugar, o bigode de Patrícia. Este sem comentários. É o swing do bigode. A classe média que se explode. Bigode coitadinho. Ele é tão pequenininho. Ele está aqui e não se aguenta. Fica na boca e não caindo. Vote no bigode. Com ele você pode. Em terceiro lugar, vem o candidato Lucivan. Começa como qualquer outro. Mas no final, ele surpreende pela sua irreverência. Quero merecer sua confiança. Basta que você diga sim. Vote Lucivan Paz, número 36222. Vai, 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 Lucivan. Ah! Em segundo lugar, vem Rui Costa, que foi além e produziu um jingle. Com uma voz imitando Lula cantando. É gente do povo, é bom, sangue novo. É com ele que eu vou, com Rui Governador. É gente do povo, é bom, sangue novo. É com ele que eu vou, com Rui Governador. E em primeiríssimo lugar, vem ele, o Tiririca. Se Tiririca não foi o precursor dos vídeos bizarros, é com certeza uma inspiração para os outros que aparecem nesta lista. Nesta campanha para sua reeleição, como deputado federal por São Paulo, Tiririca imitou Roberto Carlos. Pelé fez piada com Brasília, o automóvel, e fez um funk jingle. 22, 22, 22, 22. Sou deputado Tiririca, candidato à reeleição. Vou mostrar para vocês o meu funk ostentação. É isso aí pessoal. Lembrando que estou deixando o link dos vídeos na descrição, caso queira ver todos eles do princípio ao fim. Vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Até mais e até o próximo vídeo.